Além de ser um dos maiores cantores sertanejos do Brasil, Leonardo é um grande empresário que sabe investir o seu dinheiro. Mas você já parou pra pensar como vive esse cantor? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Leonardo. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascida em 1963 no interior de Goiás, município de Goianápolis, Hernival Eterno Costa, mais conhecido pelo nome artístico Leonardo, veio de uma origem muito simples, até se tornar um grande cantor do estilo sertanejo do país. Trabalhando em lavouras desde pequeno, o artista sempre sonhou em dar um futuro melhor para sua família. E então, começou a investir na carreira musical ao lado de seu irmão Leandro. Depois de muitas pequenas apresentações e tentativas de decolar na mídia, a dupla alcançou maior notoriedade com o sucesso da música Entre Tapas e Beijos. E depois, com a canção Pensa em Mim. Logo, Leandro e Leonardo estouraram nas rádios e televisão, vendendo milhões de cópias de discos. Porém, no auge da fama, infelizmente, Leandro, aos 36 anos de idade, descobriu um câncer raro de pulmão, falecendo em 1998. Leonardo, mesmo de luto, decidiu não abandonar o sonho, dando continuidade à carreira de maneira solo. Depois, o Leandro me proporcionou uma vida que poucos têm hoje. O Leandro te proporcionou? O Leandro me proporcionou. Se não fosse ele, porque o meu pai também era cantor. E dos bons, mas ele tinha medo demais. O Leandro foi o cara de pau. Aquele cara de pau, não, vamos. Entre as canções que mais fizeram e ainda fazem sucesso do cantor estão Talismã, Temporal do Amor, Liga Lá em Casa, Não Aprendir a Dizer Adeus, entre outras. Ao lado de outros sertanejos, o artista já lançou grandes projetos como Cabaré ao lado de Eduardo Costa. E não se pode negar que Leonardo é uma figura de grande importância para a música sertaneja brasileira. Além de ter uma personalidade divertida e humilde, que encanta muitos fãs. Mansão Leonardo não deixa de investir em bons imóveis para viver de forma tranquila com sua família. Ele possui, por exemplo, uma verdadeira mansão no residencial Aldeia do Vale, em Goiânia, Goiás. Na parte externa da casa, é possível notar o luxo que trata-se a residência. Tendo bastante espaço para receber amigos e onde os vários animais de estimação podem ficar livremente. A piscina aqui é só mais de enfeite mesmo. Ninguém nunca entrou nessa piscina. Existe, inclusive, um campo de areia onde Leonardo e seu filho Zé Felipe gostam de praticar futebol e pelas manhãs. Como a família é religiosa, a mansão conta com um cantinho especial para orações, a capela. A casa encanta em todos os seus detalhes. Tendo uma decoração interna bastante sofisticada, como a sala de jantar, que possui suntosos lustres. Além de uma sala de cinema, onde gostam de se reunir para assistir filmes. E por serem bastante apegados aos filhos, Leonardo e sua esposa, Poliana, fazem bastante questão de receber o filho Zé Felipe e a nora Virgínia na casa, onde eles passam bastante tempo. Leão, você sente muita saudade do Zé dormindo na sua casa sempre como antes? Não, porque vocês não saem daqui, né? Inclusive, com a chegada da neta Maria Alice, a casa passou por uma reforma, adaptando um quarto para receber melhor a bebê e o casal. Apesar de não se saber ao certo o preço do imóvel, as mansões deste condomínio alto padrão, onde também moram os artistas Marília Mendonça, Maiar e Maraíza e Amado Batista, custam em média 5 milhões de reais. Fazenda Para descansar e se divertir aos finais de semana, Leonardo conta com uma grande fazenda denominada Talismã, localizada no município de Jussara, em Goiás. A propriedade de mil hectares é onde o cantor cria mais de 27 mil cabeças de gado, sendo também um empreendimento rural para o artista. A casa principal conta com uma infraestrutura surpreendente, sendo bem próxima ao grande lago que existe na propriedade. Há também vários quiosques na fazenda e vários quartos para receber muitos amigos e familiares. No local, a vista do pôr do sol alaranjado reflete nas águas da lagoa, formando um cenário deslumbrante. O local possui muitas opções de diversão e entretenimento, como a pesca que Leonardo tanto gosta, passeios de canoa, voltas mais radicais com jet ski, entre muitos outros. E algumas fontes afirmam que essa incrível propriedade de Leonardo chega a valer 60 milhões de reais. Mas pelo apego e pelo carinho que o cantor parece ter da fazenda talismã, não há preço que a compre. Veículos Leonardo é um homem muito simples, mas quando o assunto é conforto, ele gosta de investir em bons meios de transporte. Para programas mais radicais por sua propriedade rural, o cantor possui um quadriciclo modelo Sportsman 570 Touring. Uma condução que comporta até duas pessoas de forma confortável, promovendo muita diversão. E não é à toa que um quadriciclo desse custa quase 63 mil reais. Já passou pela garagem do cantor, por exemplo, uma Hilux SW4. Veículo potente e robusto, ideal para passeios em estradas de chão. E para usufruir desse espaçoso e imponente carro, é preciso desembolsar até 250 mil reais. Leonardo também já compartilhou um momento em que ficou sem gasolina em sua humilde Ferrari modelo 458 Itália. Veículo esportivo que chama atenção por onde passa. Sua versão mais recente possui capacidade de acelerar de 0 a 100 em 3 segundos, atingindo a velocidade máxima de 330 km por hora. E quem tem o sonho de adquirir este luxuoso automóvel novinho tem que pagar cerca de 1 milhão e 400 mil reais. Automóveis de grande porte Para realizar shows em diferentes cidades do país, indo e vindo com uma grande equipe, muitas vezes Leonardo usa grandes veículos. Ele já usufruiu de mais de um modelo de ônibus, como o Marco Polo Paradiso 1600 LD, que possui dois andares, Wi-Fi e alterações internas para atender às necessidades do cantor. Sendo que um desse usado chega a custar 500 mil reais. Outro modelo que o cantor já usou nas estradas é o Marco Polo 1800 DD, automóvel de 15 metros de comprimento, que é ainda mais luxuoso, possuindo no interior luzes LED diferenciadas que compõem uma estética sofisticada. E não é à toa que para comprar um ônibus nesse porte, é preciso desembolsar mais de 1 milhão de reais. Já um jatinho que foi bastante usado por Leonardo é do modelo Cessna Citation 525CJ1. A aeronave é capaz de atingir a velocidade de 690 km por hora e circular sem parada por 2.400 km. O preço de um jato desse modelo usado custa em média 9 milhões de reais. Vida pessoal Os relacionamentos do cantor Leonardo sempre deram o que falar, já que muitas pessoas confundem quem são as mães de seus seis filhos. O pior é que todos eles agora fizeram, o João fazia 18, uns já tem 30, outros já tem 20, não sei quantos. Eu nunca consegui cortar a pensão deles, cara. Aí eu já falei para eles, o primeiro que fala mal de mim, eu corto a pensão agora, porque eu não tenho obrigação mais não, hein, gente. Na década de 80, o artista foi casado com Maria Aparecida Dantas, com quem teve seu primeiro filho, Pedro Leonardo. Já na década de 90, Leonardo teve outras namoradas, como Sandra, tendo como fruto a filha Monique Isabela. E três anos depois, com sua ex, Priscila Beatriz. O cantor teve a filha, Jéssica Beatriz. Aos 30 anos de idade, o cantor conheceu Poliana Rocha, com quem se casou em 1995. E assim, veio ao mundo o sertanejo José Felipe. Porém, o casal resolveu se separar. E então, nessa época, o cantor teve seu filho, Matheus Vargas, com a ex-integrante do grupo Banana Split, Liz Vargas. Após esse breve relacionamento, Leonardo conheceu a antiga bailarina de Axé Nayara Ávila, com quem teve o filho João Guilherme em 2002. Alguns anos depois, o goiano resolveu reatar o casamento com Poliana, com quem ele vive bem até os dias de hoje. E um acontecimento marcante da vida de Leonardo foi em 2012, quando seu primogênito, que também era cantor, sofreu um grave acidente de carro após sair de um show. O rapaz sofreu traumatismo crâniano, além de outras lesões, ficando internado por dois meses. Hoje, Pedro vive bem com sua família e é grato pela nova oportunidade de vida. Negócios Ernival Eterno, muito mais do que um cantor, é um empresário que investe em diferentes setores. Além do seu negócio rural, que envolve a criação de milhares de cabeças de gado, que pode render um bom dinheiro com a venda para corte, o goiano é sócio de uma produtora, a Talisman Music. Foi fundada em 2005 e se destaca por já ter tido cases de sucesso com um agenciamento de artistas como Zé Felipe, Cristiano Araújo, Paula Fernandes e o projeto Cabaré, que unia Leonardo e Eduardo Costa. A gravadora é responsável por desenvolver grandes eventos, promover a gravação de CDs e DVDs, organizar tours internacionais, campanhas publicitárias, entre outras. Além disso, o cantor também investe no ramo imobiliário como prédios comerciais em Goiás, sendo que um deles, Leonardo até contou que serve apenas para gerar o dinheiro para pagar a pensão dos seis filhos. Comprei um prédio comercial em Goiânia, e falei assim, esse prédio vai dar X por mês, esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro só paga a pensão alimentícia. Outro empreendimento que o cantor tem com sua esposa é o Talisman Office, um espaço de co-working em Goiânia, com design e decoração de primeira linha, onde as salas são alugadas para as empresas reunirem suas equipes de trabalho de forma integrada. Sem contar o investimento de Leonardo com o seu condomínio Talisman, um complexo de sítios localizados a 30 minutos da capital de Goiás, com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, onde o artista também garantiu sua casa por lá. Já em Santa Catarina, o cantor fez uma parceria com a construtora Embraçu Empreendimentos, que tem construído vários prédios de alto padrão no estado, sendo que Leonardo já garantiu seu próprio. Fortuna É fato que, sendo um dos maiores cantores sertanejos do país, Leonardo já ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Para se ter uma ideia, no período em que a venda de discos gerava um bom dinheiro para os cantores, a dupla que ele participava foi um verdadeiro fenômeno. Somente com 15 anos de trajetória, Leandro e Leonardo conseguiram ultrapassar a incrível marca de 25 milhões de discos vendidos, o que deve ter gerado um bom dinheiro, além de toda a receita com os shows da dupla. Já com carreira solo, estima-se que Leonardo cobre um cachê de aproximadamente 250 mil reais por apresentação. Um dos trabalhos de grande relevância do cantor, ao lado de Eduardo Costa, foi o Projeto Cabaré, uma parceria de releitura das músicas clássicas sertanejas em todos os formatos, a qual arrastou multidões nas turnês, fazendo mais de 300 shows pelo país. Durante a pandemia, como muitos outros artistas, ele inovou realizando em seu canal no YouTube, que conta com mais de 2 milhões de inscritos, lives patrocinadas por grandes marcas, como cervejas Petra, bebidas Cabaré, alimentos Línea, biscoitos Ranchero, aplicativo PicPay, entre outros. Mas o cantor também já fez comerciais e campanhas publicitárias fora da internet, para outras empresas, como Bavaria, Proibida, ApraCur, Caixa Tem, Telecena, Ford, Walmart e Nestlé. Isso sem contar os rendimentos de Leonardo com os aplicativos streaming, como Spotify, e também com a divulgação de marcas em seu Instagram, já que ele é um dos sertanejos antigos, com o maior número de seguidores na rede social, ultrapassando 13 milhões de fãs. Além disso, não se pode deixar de pontuar o lucro obtido com os vários empreendimentos milionários do Goiano. E apesar de algumas fontes afirmarem que Leonardo já acumulou em 38 anos de carreira aproximadamente 200 milhões de reais, há quem diga que sua fortuna é bem maior, levando em consideração suas propriedades e seus negócios. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo! Sua curiosidade em forma de vídeo!